Duda, já comecei a gravar. Mas eu tô comendo chocolate. Vambora, Duda. Olá, galerinha! Hoje eu estou aqui para ensinar a vocês fazer um batom. Gloss, como você quiser chamar, de chocolate. Olha que delícia, hein? Então, já vai deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito. E vamos lá! Então, você vai precisar de a vaselina sólida, colorante da cor de sua preferência. Eu vou usar o vermelho, chocolate, uma colher. Para a gente fazer o batom, precisa da embalagem de um batom. Pode ser um batom velho e tal, que você não use mais. Só que não pode estar com o batom, você tem que tirar o batom e limpar ele todinho, a caixinha. Você também tem que limpar bem. E um recipiente para a gente poder fazer a nossa mistureba. Então, vamos começar. Você vai precisar da ajuda do seu responsável para fazer esse batom. Que vai ao microondas e quando sair vai estar super quente. Então, peça ajuda do seu responsável. Então, vamos começar. A gente vai abrir a vaselina sólida e vai pegar meia colher. Então, agora a gente vai pegar três barras de chocolate picadinho. Um, dois, três. Agora, se você tiver a barra de chocolate pequenininha pode ser três ou quatro quadradinhos. Então, galerinha, agora a gente vai botar um pouquinho de cola assim. Abre aqui. Não tem muito. Bota aqui. Bota aqui. Ai! Tem que cair um pouquinho. Tem um pouquinho na sua mesa, né? Então, galerinha, agora a gente vai levar ao microondas por 30 segundos para derreter o chocolatezinho. Então, vamos lá. Então, galerinha, acabou de sair do microondas. Agora vou misturar ele tudo. Tem que misturar bem, tá, galerinha? Então, se você quiser mais vermelho, tipo assim, mais, que fique mais forte a cor, é só você botar mais um pouquinho. Como é que se eu... Ai, tá bom, meu amor. Tá bom? Vai, mistura. Olha, galerinha, como ficou. Já tá o... O... O liquidozinho que a gente fez. Agora... Agora, galerinha... A gente vai levar para o congelador. Cinco minutinhos, galerinha. Então, galerinha, agora a gente vai fazer o batom sem corante, tá? Só com a vaselina e o chocolate, mais nada. Então, vamos começar. Então, galerinha, já passou os cinco minutinhos. É... Esse aqui estragou a minha embalagem. Ela... Sei lá o que aconteceu. Congelou. Deixa eu mostrar aqui. Assim, olha. Olha. A embalagem estragou. A gente roda. Aqui, ó. Ela não sobe o batom. Não sei o que aconteceu. Mas a Duda pode passar o dedinho e passar na boca. Sim. Então, pelo menos, ó. Você passa o dedinho. E... E... Esse aqui. Você jogou corante? Não deu certo também. Não deu certo também. Tadá! Mentira, galerinha. Deu... Sim, né? Eu botei meu mamão no batom. E eu... Eu não consigo abrir, se eu... Deixa eu abrir pra você. Abre pra mim, mami. Mami, 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 mami. Aqui, galerinha. Ó, galerinha. Deu certo. Olha, esse deu certo. Como é que tá esse batom? Fica soltando corrente. Muito bem. Ó. Tá vendo? Ó. Ele fica. Ó. Dá vontade de comer, de tão cheiroso que tá. Só tem cheiro de chocolate. Gente, esse aqui dá mais vontade, porque tem, tipo assim, tacão. Esse só dá um brilhinho na boca, Duda. Ó, galerinha. Eu falei que ficou meio marrom. Mas deu um brilhinho na boca. O que que você acha? Achei muito legal essa experiência. Vamos passar esse aqui, mãe? Vamos. Passa por cima? Pode. Esse ficou bem vermelhão, Duda. A Duda botou muita anilina. Senta, Duda. Agora passa o dedinho assim, ó. Pra limpar. Pra... Isso. Isso. Nossa. Esse ficou bonito. Esse ficou bem vermelho. Duda, para de ver e vem mostrar aqui. Isso. Peraí. Você tá toda borrada. Passa o dedinho assim, ó. Pra espregar direitinho. Isso. Ai, esse ficou lindo. Quer passar, né? E olha... Não, agora não. Depois eu passo. Eu gosto mais desse, gente. Porque, é claro, eu não gosto de batom escuro, não. Nem se eu gostasse, minha mãe não ia deixar. É, não deixo mesmo, não. E olha que ele é bem hidratante, né? Esse aqui eu gosto mais porque, tipo assim, ele não aparece quase nada. Então, é bom pra você. Só fica com... Que criança. E sua mãe não deixa você passar batom. É, porque só fica o brilhozinho, né? É. Esse aqui é melhor pra criança. Esse aqui já é... E o cheiro. Nossa, dá vontade de comer esse batom. Galerinha, mas não pode comer. Lembrando, hein? Não pode comer. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.